Música Nesta quarta-feira os parlamentares iniciaram as discussões da Ordem do Dia analisando a proposta apresentada pela deputada Mônica Francisco que quer criar o programa de promoção da igualdade étnico-racial no mercado de trabalho do estado do Rio de Janeiro. A ideia é formular e implementar políticas, projetos e ações públicas e privadas para incentivar a abertura de vagas de emprego para a população negra e indígena. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. A população compreendida entre negros e pardos nesse último período pós-pandemia ou em pandemia ainda, foi a mais impactada, já vinha sendo impactada antes da pandemia com o processo de empobrecimento e de desemprego muito alto. Aqui no estado, 70% dos desempregados do Brasil estão aqui, de cada 10 desempregados do Brasil e os sete estão aqui e a maioria são de pretos e pardos e mulheres. Então, a gente fez esse projeto pensando exatamente nessas desigualdades no mundo do trabalho. Eu acho que três pontos são muito importantes para a gente justificar, inclusive foi justificativa do projeto, que é a pesquisa da PNAD que mostra que brancos ganham 74% a mais do que pessoas pretas e pardas. de que em 2018, por exemplo, pretos e pardos apresentavam a maior taxa de desemprego em comparação com as pessoas brancas, era cerca de 14,6%. E a pesquisa do IBGE que foi divulgada em 2019, coloca essas pessoas em lugares geralmente muito precarizados, ou seja, 70% dos cargos gerenciais, por exemplo, nas empresas são ocupados por pessoas brancas. Já a deputada Tia Juca é criar o programa Minha Escola, Nossa Escola, Aprendendo a Preservar, nas unidades de ensino públicas e privadas do Rio. O objetivo é promover o engajamento dos alunos para cuidar e preservar o espaço escolar. Devem participar os estudantes, professores e toda a comunidade escolar. O texto prevê atividades como rodas de conversa e multirões para a limpeza e manutenção das salas de aula e áreas comuns das escolas. A proposta recebeu uma emenda e retorna para a análise das comissões. Também foi aprovado o projeto do ex-deputado Atila Nunes, que pede a criação do Programa de Prevenção da Saúde à Doença de Gaucher. As principais características observadas nessa doença são o aumento dos órgãos, como fígado, baço e rins, a diminuição do número de plaquetas e doenças ósseas. Os sintomas mais comuns são a fadiga, sangramentos, principalmente de nariz, dores nos ossos, fraturas espontâneas, cirrose, fibrose e varizes de esôfago, junto com desconfortos abdominais. O texto segue para a sanção ou veto do governador. Os bancos de dados e demais bases de dados pessoais mantidos pelo poder público ou por instituições privadas deverão conter informações sobre cor ou identificação étnico-racial das pessoas registradas. O objetivo da proposta do deputado Valdeck Carneiro é utilizar essas informações como base para a criação e o monitoramento de políticas públicas de combate à desigualdade racial. O texto aprovado ainda retorna ao plenário para mais uma discussão. Entre esses dados, acho muito importante que os governos também e o setor privado, por exemplo, quando o setor privado desenvolve ações sociais, enfim, entre esses dados é importante ter informações de natureza étnico-racial, porque nós sabemos que o fenômeno da desigualdade no Brasil, que é muito grande, tem muito também o corte racial, tem muito corte relacionado à situação de invisibilidade dos nossos povos tradicionais, aqui eu me refiro, por exemplo, a comunidades quilombolas, indígenas, no Rio de Janeiro caissaras também, enfim. Então, nesse sentido, sempre que o Estado puder, e o setor privado também, quando as pessoas preenchem formulários, enfim, puder repertoriar, compilar informações sobre essas pautas étnico-raciais, mais chances ele terá, não só de monitorar políticas já em andamento, como também de formulá-las de maneira mais enviesada, quando for a vontade política, de ter uma política específica. Durante a sessão também foram aprovados dois relatórios finais de CPIs que aconteceram aqui na LERD. Aqui investigou a Supervia na prestação de serviços e na operação dos trens, e aqui investigou o crescimento da dívida pública no Estado. A CPI dos trens foi presidida pela deputada Lucinha. A parlamentar falou sobre o documento aprovado e como pretende continuar cobrando autoridades e a própria concessionária para que melhorem o atendimento à população. Nós não podemos admitir o absurdo que é hoje ainda, né? A população não tem o transporte adequado, ela paga a tarifa cheia, né? E através da CPI nós conseguimos reduzir o valor da tarifa, que iria de cinco para sete, nós conseguimos estabilizar isso, não deixamos acontecer esse aumento e apuramos durante mais de cinco meses todas as irregularidades cometidas pela Supervia, principalmente nas estações ferroviárias, onde o passageiro às vezes demora mais de 40 anos esperando a composição e não tem banheiro, como também não tem acessibilidade. O outro relatório aprovado foi o da CPI que investigou o aumento da dívida pública do Estado do Rio. Esse documento apontou, segundo o próprio presidente da comissão, deputado Luiz Paulo, que o Estado do Rio passa por um momento crítico na arrecadação. Por estar inscrito no regime de recuperação fiscal, essa dívida não diminuiu. Pelo contrário, tem apresentado tendência de aumento para os próximos anos. Taxas de juros cobradas pelo governo federal e o próprio decreto do governo estadual, que diminuiu as alíquotas de ICMS para os serviços essenciais, como transportes, telecomunicações, energia elétrica e combustíveis, estão ligados diretamente a esse crescimento da dívida. O CPI deixou claro que o Estado está numa guilhotina. Ele está num regime de recuperação fiscal e, se não mudar a forma de reajustar a dívida, daqui a nove anos nós vamos continuar nessa guilhotina, sufocados e sem políticas públicas de qualidade. E agora ainda agravou-se, porque a Secretaria de Fazenda, para entrar no novo regime, simulou receitas tributárias, principalmente a do ICMS. E o que aconteceu? Com as leis complementares, principalmente a 192 e a 194, nós perdemos alguns bilhões de receitas de ICMS. nas considerações que aconteceram sobre bens essenciais, estendendo, além de energia e telecomunicações, para combustíveis e transportes. Ora, aí mesmo que a arrecadação vai suportar quem, e por via de consequência, as projeções para frente. O governo do Estado pode promover política de incentivo à participação das mulheres profissionais da saúde nas direções de hospitais e clínicas especializadas do sistema público. O objetivo é combater o machismo institucional e promover a igualdade de oportunidades e ascensão nas carreiras profissionais. A matéria da deputada enfermeira Regiane prevê a criação de programas de recrutamento direcionados exclusivamente a mulheres para formação em gestão pública e a definição de cotas de pelo menos 30% dos cargos de direção dessas unidades para as mulheres. O texto recebeu cinco emendas e retorna para as comissões. O texto recebeu cinco emendas e retorna para as comissões.